Fala, rapaziada! Fala, rapaziada! Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Futebol Mania. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Richard. E, família, no vídeo hoje vamos falar sobre a atuação de galas do Vinícius Júnior, que está deitando na Champions. Vamos lá. Então, bora lá para o vídeo! Então, né, família? O famoso Evinho Malvadeza arrasando corações. Caraca, o moleque jogou muito nessa temporada. Ele jogou muito, mano. Contra o Liverpool, mano. Nossa, e tipo... Aí, para quem fala aí, ó. Acho que o Vinícius Júnior deve estar pensando por dentro, assim, ó. Uma super S. Nossa, porque ele jogou demais. Cara, eles, com certeza, tipo, juntou tudo com o time do Real Madrid, que serviu muito bem ele, né? Apesar de que você olha assim, caraca, você fala, pô, velho, Real Madrid gol do Liverpool. É difícil ele estar com o time que o Liverpool tem. É a doção de Van Dijk e tal, mas ele jogou muito. Vinícius Júnior também que veio de uma carreira ótima aí, né, velho? Pelo Flamengo. Sim, fez boas atuações aí pelo Flamengo. Verdade. Começou, tipo assim, no início, né? Teve aquele negócio muito novo. É. Afobado ainda, mas aí no final do Flamengo, quando ele já tinha sido contratado pelo Real Madrid... Não, na verdade, ele foi contratado já na base. Já na base. O Real Madrid pediu para que ele subisse para ganhar experiência. Aí jogou muito no final aí da temporada com o Flamengo. Ele foi parecido com o Rodrigo, né? Porque ele não podia sair enquanto ele não fizesse 18 anos. Sim, sim, sim. Aí teve essa parada também. Aí jogou muito com o Paquetá aí no final. Jogaram os dois juntos aí. Jogaram muito bem. Muito bom. E aí chegou no Real Madrid com desconfiança, né? Muita gente falando que ele é pipoqueiro. Na verdade, gente, eu acho que o povo tem muito preconceito com quem veio do Flamengo. Fala a verdade. Porque, tipo assim, pô, qualquer moleque que aparece no meu time, que é o Santos, nossa, melhor base do Brasil. Porque, tipo, o Santos sempre revelou... É, realmente, revela muito. Mas, tipo assim, por que vocês merecem um e valorizam muito o outro? Aí você é um jogador europeu, tipo o Haaland. Ninguém criticou o Haaland. Tá doido. Não falou nada. Haaland joga muito, entendeu? Você tem que valorizar mais quem tá aqui, tá ligado? Que tá do seu lado. Ele vem de alguns erros. Aí os pessoal, o que que faz? Só quer ver o que o cara... O errado. É, quer ver o errado. O que o cara joga muito. Ó, uma coisa que eu gosto muito do Vinicius Júnior é que ele não se esconde do jogo. Ele pode errar tudo, mas ele não se esconde do jogo. Tenta buscar. É, pique o Neymar, assim, que... Ele é um profissional. Sim, sim. A única coisa que agora eu tava reclamando com ele na Europa, rapaziada, é que ele finalizava mal. É. E aí a prova aí que o menino tá ganhando. Porque na verdade, tipo, um dos caras que eu acredito que nem no Flamengo ele não era muito bom. Ele é aquele moleque gingador, ele é drible. Sim, sim. Ele é um jogador passador, tá ligado? Sim, sim. Vai lá, dribla, deixa o Bezema na cara do gol e fala. Família, nem tudo é gol, né? É, nem tudo é gol, é. Porque tem zagueiro, tem lateral, tem tudo. Mas eu acho que ele criou tanta expectativa, assim, nossa, esse menino, se ele não deitar na Europa, ele é uma porcaria. Sim, porque ele foi muito novo, muito novo. Muito novo. Ele é uma porcaria, não joga nada, só sabe dar drible, assim, sem função nenhuma. Por que os caras querem? Tipo, moleque novo, já viu caraca. Então, se o Real Madrid tá contratando, pagou com certeza uma grana bem alta pro Flamengo, porque ele jogava muito bem no Flamengo. Aí, Flamengo pra, tipo, aquela famosa multa recisória, né, pra tirar ele do Flamengo, o time teve que pagar um valor alto. Sim. Aí ele foi pro Real Madrid, no começo, ele, tipo, meio que estourou, aí regrediu um pouco. Sim, porque tava querendo até emprestar ele pro Real Valladolid, né, que é o time do Ronaldo, e outro time também da Espanha. Pô, cara, assim, é, graças a Deus que ele não foi pra esse time, porque... Sim, sim. Sabe com quem aconteceu isso, Rich? Eu não sei se você sabe a história, sabe de quem? Do Marcelo. O Marcelo, quando tinha chegado no Real Madrid, teve as primeiras oportunidades e tal, mas só que quem era o titular é o Roberto Carlos. Aí como que ele vai jogar? Só o Roberto Carlos. Aí o diretor chegou pro Marcelo, né, e falou bem assim, ó, se você quiser continuar, você vai continuar, mas aí você vai ser reserva, não tem como você jogar. Ou você quer se emprestar pra outro clube, sei lá, o clube da Rússia, ou qualquer clube menor da Espanha, você pode ir. Mas ela falou, não, eu quero ficar. E o Vinicius Júlio fez a mesma coisa. Eu quero ficar... E quem é o Marcelo? Um dos maiores laterais hoje, né? Da história do Real Madrid. Eu acho que ele até vai passar o Roberto Carlos em questão de histórias. Gente, eu canso de falar níveis de atleta como o Marcelo, porque tipo, você fala, ah, o cara joga muito, que nem Nimar, que nem Mbappé, mas não querendo desmerecer os caras, mas eu tô falando questão de nível profissional de atleta. Você vê as redes sociais de Marcelo, de Cristiano Ronaldo, esses caras, tipo, a gente comenta, os caras só tem academia dentro de casa, velho. A vida que os caras levam, tá ligado? Não é farra, é um profissional nato. Aí chega em campo, faz uma diferença do caramba. Você só vê esses números, quantos anos o Marcelo tem, velho? Não tem, uns 34. E isso, tipo, pro mundo normal, que nem a gente, ser novo, né? Mas relativamente pro futebol, caraca, o cara joga muito ainda, tá ligado? Sim, sim, sim. O cara não joga muito. E eu acho que o Vinicius Júlio tem tudo pra chegar no nível, assim, do Marcelo, assim, questão de liderança também, futuramente no Real Madrid, né? Porque ele é muito novo, ele e o Rodrigo. Ele também é um moleque muito extrovertido também. Sim, sim. Tudo favorece que ele seja... Sim, moleque alegre, que, tipo, assim, aprende. Eu vejo também no canal dele, pô, muito massa, velho. Ele é um cara super gente fina, tenho certeza que ele vai crescer muito, né? Tem que recertar os brasileiros, né? É, tem que recertar a nossa história, né? Aí vamos ver se o Ville Malvadeza vai meter mais gol no Liverpool, né? No próximo jogo aí, família. Acredito que sim, que, tipo, fora isso do Liverpool, ele é muito novo, vai ter uma grande carreira pela frente. Sim, sim. E briga, sim, pra ser um dos melhores jogadores do mundo, porque muita bola vai rolar pela frente dela, muita bola vai rolar. Então, família, é isso, né? Vídeo hoje. É, antes de mais nada, família, já vou pedir pra vocês deixarem nos comentários e as próximas fases aí, se vocês acham que o Winnie Sturman vai jogar bem ou não, e como vai ser. Já deixou bastante like. Se vocês acham também que ele vai ser o melhor do mundo ou não, já vai deixar o like. É, tomara que... Já deixou bastante like aí, se inscrevendo no canal, e não se esquecendo de ativar o sininho, porque a gente posta vídeo, família, todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h da tarde. Ativa o sininho, que é muito importante pra vocês receberem sempre. É, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, tchau.